Música 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 A hora sagrada É, Sadalto A hora sagrada Arrozinho, né, Sadalto? Arrozinho Eita, lasca Música 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 Como é que vê Os bichinhos comendo, assim Música É a natureza que nos traz Coisas boas Música É, um bom dia Mais uma manhã Ensolarada Bastante fria, mas ensolarada Né Curtindo essa natureza gostosa Os mutuns aí de volta Comendo um milhozinho, né Então isso é bom demais Bom demais Já fizemos um cafezinho da manhã Bem tranquilo, bem arrumadinho E agora vamos dar uma subida Lá na fazenda E pedir um pouquinho Ver um pouquinho De gelo, né E voltar pra cá Né E mais tarde Voltar pra aquela pescaria Tentar fisgar um pacu A gente tá ali nas Pirapitanga Porque o peixe que tá tendo É Pirapitanga E se você poitar e jogar E remessar e ficar parado Você vai pegar uma, duas Pirapitanga Num dia e olha lá Olha lá Dependendo do lugar Mas com essa técnica de pesca Que eu tenho mostrado Ela é muito eficiente Então Só que ela é uma pesca Que entra Pirapitanga Entra a Pirapitanga Entra Pacu Entra Piau Entra Chimburetra Entra o que tiver Entrar na linha ali Né A gente fisga Então é muito bom E como é um equipamento Bem leve Então é muito gratificante A gente fazer essa pescaria É A varinha Pequenininha Flexível, né É muito bom Bom mesmo Então vamos dar uma ida Na fazenda lá E mais tarde A gente tá aí Rapaz do céu Meu Deus Mais uma vez no Pantanal A gente tá aí Basta devagar A gente tá aí 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 Roberto A gente tá aí A gente tá aí Ah não Tá, tá, tá É, é, é E aí, tudo bem Meu amigo Obrigado 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 E aí E aí E aí Alexandre Ô Alexandre E aí E aí Prazer E aí E aí E ali jogando um acervinho ali vai derrubar Nossa Tá bom Miguel É um prazer ver você Mandar um abraço Pessoal da Catanduva Né meu irmão É Ô Catanduva aí Que nem um abraço Pessoal da Santa Pessoal da Santa Manda pro Aquele Meu amigo Ferreirão A dona Zilândia Manda sempre um abraço Você Todo dia Ele gosta Ê Ferreirão Aquele abraço Pra você também A dona Zilândia Mandar um abraço Pessoal da Catanduva Pra você também Um abraço Um abraço Você aqui estava querendo dar um abraço a você? Não, não, já não, vai dar mais um abraço Vamos ver se não eu não vou pegar o dinheiro Isso aí gente, chegou a turma aí Pois é Depois de encontrar lá com a turma toda, né Fiz as ligações para Campo Grande Fiz o que tinha que fazer, enchei dois tambores de água Estou trazendo aqui na pampa Peguei um pouquinho de gelo E estou retornando para o ranchinho aqui, né Para mais tarde a gente começar mais uma pescariazinha aí, se Deus quiser Parceirão aqui do lado Vamos aí, vindo e forte Deus quiser Tchau Se inscreva no canal 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 Mas devagarzinho a gente vai se adequando Cada dia a mais E vamos preparar Para ir para o rio Isso aí E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pro rio agora, simbora Simbora, 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 simbora É, deu mais uma gelada na água, né gente Vamos ver Vamos ver como vai estar hoje Isso é o bom do nosso rio, isso é o bom do nosso rio, isso é o bom do nosso rio, a variedade, a diversidade de peixes a cada época, né Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, foi tanta empolgação, né meu amigo, esquecendo de cumprimentar seu Adalto lá Tanta empolgação que eu esqueci de cumprimentar, como chama aquele, o seu Armal Adalto Adalto Não é o Armalto O seu Adalto, o senhor vai mostrar para ele que não é mais assim não, né Agora o negócio mudou Mudou, tá Eu vi que ele está com a caetilha nova agora, o bicho está, o bicho sorto, né E outra coisa, gente, não esquecendo Deixa um joinha no canal da gente, é que precisa muito Vamos compartilhar Quem dera eu tivesse esse dom seu de pedir esse like, né Não, por favor, eu sou multiplicador dele Obrigado, obrigado, meu amigo Vindo do estado de São Paulo para cá para dar um apoio para o nosso amigo aí Aí Tamo junto Faça das palavras do meu amigo RC, as minhas que geralmente nunca faço, né Tem que pedir, né, os likes, compartilhamento, inscrição Ajuda o canal a crescer, tá parado mais que água de poço Mas continua com qualidade Tamo junto, humilde, simples Simples, sempre E vamos para mais um dia de pesca, gente Vamos para mais um dia Eu devo ver que eu passei aqui olhando para o ganchinho Ah, 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 aah, aah Ai eu estou contra a mg που sam nosotros E aí E aí New show Vamos ver Não, 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 não,� Sports Um pouco pra dizer mais sem medo, né? Uhum. Isso aí, senhor. Vamos começar... Uma nova etapa. Isso aí, isso aí, senhor Adalto. Nosso trabalho, vamos começar. Se Deus quiser. Aí, gente, aí eu perguntei aqui pro seu Adalto se ele não ia pegar um peixe, né? Aí o menino falou, não, é porque você não ligou a câmera dele. Mas é verdade, velho. É verdade, ó. É. Né? Agora, agora você vai pegar. Tá lindo, não tá lindo nada batidinho. Ele que sem câmera, ele não... Você viu o que eu tô aqui? É, a melhor peça que tem é essa aí, ó. Você viu, senhor Adalto? Mas isso aí, ó. Confirmação de quem entende. Eu tô ensinando. Eu tô ensinando ontem à noite, tá? Ele pegou duas já. Aí, dama, então eu tenho que ensinar. Entendeu? Ensinar ele que ficou bom. Isso aí. Mais uma vez, viu, meu amigo? Satisfação em estar com você aqui nessa... Essa turma toda sua, hein? 2,22 juntos, vamos ver. Isso aí. Pegou piraputanga. Vai ver o nome desse texto fino. Viu o que falou, viu? Viu, vai. Se bem que podia ter evitado essa comida. Você não pode falar de palavra que não viu o Guadalto. É, tá proibido falar daquele nome, né, gente? O senhor Adalto acabou de proibir. Então, vocês evitam brincar com ele, que agora é só piraputanga, né, senhor Adalto? É isso aí, né? Isso aí. Ontem, antes de ontem, deu uma gelada grande no tempo, né? E no dia seguinte, que foi ontem, deu de sair uns peixinhos ainda. Aí veio outro frio bravo essa outra noite que passou. Agora, de manhã, nós paramos aqui pra ver se tá comendo, como que tá, né? O PC já tentou ali embaixo, não tá comendo. Ali do lado também não. Eu vou começar a soltar aqui pra ver, né? Porque peixe é assim mesmo. Tem um cardume grande que tá vindo aí. Tava lá pro Salobra quatro, cinco dias atrás. Mas como o rio tá muito baixo, esses peixes não vão chegar aqui tão cedo. Mas sempre vai ter aqueles na frente, né? Que vem, os peixes menores, né? Vem pra frente. É muito pintado pra trás aí. Vamos ver o que que dá o dia de hoje, né? Aí, saiu a primeirinha aqui, gente. A primeira. Enquanto o Paulo César tava falando que escapou dele lá, ele juntou no meu. Acho que escapou do dele tão correndo que ele pegou no meu aqui. Eu acho que você tomou. Quer ver cair dentro da água, sim. Eu acho que... Oi? Tomar que escapa. Não, é isso mesmo. Quando o cara falar assim, rapaz, mas fica a dor de escapar, hein? É verdade, Miguel. Fica a gente. Tá tão frio que ela não quer sair do fundo, ó. Ela falou que ela tá achando que aqui fora tá muito frio, mas não tá frio aqui fora. Vai. Ai, ai. Ai, ó. Vai completar o frito. Vai completar o frito de hoje, Adalto. Ó, você vai ver se eu pegar, você vai ver. Vai. Vai virar pro trávio. Só que essa aqui é pequenininha, né? É, ó. Tá quietinho, hein, filho. Vou de escapar também. Aí vai ser pescador, não, que não é mesmo. É, não é mentira, não, né? Olha lá. O PC já tá brigando com uma ali. Vai virar. Vai virar aí, Miguel. Vai. Vai virar, Miguel. Vai virar isso aqui, hein. Vai mesmo. Vai entrar umas brudas aí. Tem umas grandes aí, hein. Já foi antes da hora, e pulou um lá na frente, pulou bem na sua frente. Eu vou buscar ela, vamos buscar ela. É gente, vamos subir para almoçar porque a gente enrolou para a eleição. Na fazenda, pegar água, tudo, viemos para cá, mas hoje não está puxando, muito fraco. Deu duas corridinhas aqui só, uma eu peguei, outra escapou. O RC também, o PC também pegou uma ali e escapou. Aí se eu pôr rancho lá, bater um arrozinho, esquentar um arrozinho e dar um tempinho, pôr nas hortas para cá. O rio começou a tomar uma aguinha a mais, de ontem para hoje, que é o que a gente estava precisando realmente. A água só está aturvada, não embarrilou a água, então está ótimo. A perspectiva é que daqui para frente vai ter peixe para danar. Dá uma acalmada nesse momento, mas depois volta com força. Sai! Vai puxando aí, sotaque. Vai puxando aí, sotaque. Vem com o pack rolo errado, Glass TV. Vem! Vai puxando aí, sotaque. Vem! 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 Estamos aqui preparando um almocinho, né, gente? Hoje eu subi lá na fazenda e liguei pra casa Fiz o que tinha que fazer Enquanto isso, estou aqui, né Fritando um peixinho, como sempre E ontem eu fiz aquele peixe frito inteiro Hoje eu peguei uma piratanga só E fiz aqui fritinho Pode ser virar ela aqui que já está na hora Aqui, ó Enquanto isso, seu Adalto Deu um trato aqui, né, seu Adalto? Deu um tratinho nas panelinhas aí Mas está tudo certo E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.